Bem-vindos a mais um vídeo demonstrativo da HardFest. Hoje nós vamos demonstrar para vocês um novo equipamento eletrônico, que é a babá eletrônica. Da Voyager, o equipamento vem em sua caixa original. Junto com o equipamento nós temos o sistema de recepção e a câmera sem fio. Acompanha também o suporte, super interessante para você estar colocando a câmera, né? E através desse suporte você consegue deixar em cima do berço da sua criança, ou até parafusado em um armário, posicionando a câmera na posição que você tiver interesse. Acompanha um manual de instrução, manual em inglês, mas não tem nenhuma novidade. Eu vou mostrar para vocês as principais funções. E acompanha a fonte de carregamento. Então você vai receber com o equipamento duas fontes. No LCD, que é a parte que fica com os pais, que é a recepção com a tela, ela funciona através da fonte. Ou, caso você queira a praticidade, trabalha com quatro pilhas AA. Essas pilhas não vêm inclusas, tá bom? Essas pilhas a gente colocou aqui só para teste, mas elas não acompanham no kit. Já a câmera possui uma bateria recarregável interna. Então você pega a fonte respectiva da câmera, conecta na energia para carregar a câmera. O funcionamento é super simples. O mais interessante desse conjunto, com certeza, é o sistema VOX. Eu já recomendo para vocês que, quem for comprar a babá eletrônica, consulte, mesmo que não compre com a Hardfast, consulte o vendedor a respeito se ela tem VOX. Se não tiver VOX, não comprem. É um sistema que eu vou explicar para vocês, que precisa ter nas babás, hoje em dia, que é super comum e é necessário. Esse receptor, ele aceita até quatro câmeras simultâneas. Precisam ser essas câmeras. Nós aqui não vendemos as câmeras a parte, somente o kit. Mas se você encontrar a câmera dessa da Voyager, você pode comprar, que o receptor aceita até quatro câmeras. Essa câmera, ela grava com áudio. Aliás, minto, reproduz com áudio no receptor. Uma ótima qualidade de áudio. E ela é uma câmera noturna. Então, ela tem esses sensores. Assim que o ambiente ficar escuro, ele reconhece que o ambiente está escuro e muda para o modo noturno. O sistema de funcionamento é super simples. Eu vou utilizar ela com as baterias que nós deixamos, mas você pode utilizar com a fonte sem problema nenhum. Você só liga o receptor. E automaticamente já vai ligar. Vai ficar nessa telinha azul. Eu pego a câmera. E pressiono o botão do ON-OFF. Segurei, verdinho. Automaticamente, ó. A câmera já reconheceu. O display já reconheceu. Vou fazer um teste. Vou deixar aqui a fonte. Aqui vocês vão identificar como ele está enxergando. Pena que não aparece aqui a qualidade, porque como eu estou gravando uma câmera da câmera, mas é uma ótima qualidade. É muito boa mesmo. Estou vendo perfeitamente. Vou apagar a luz. Ó. Ele já identificou o sistema Day-Night e mudou para o modo preto e branco noturno. Para estar verificando certinho. Vou acender a luz novamente. Ó. Modo diurno. Ele faz isso de forma automática. Aqui você controla o controle de volume. Eu não vou aumentar, porque eles estão muito próximos, então vai dar microfonia. Aqui você controla o controle de volume. E aqui você tem os menus, as funções menu do receptor. Que são super simples. Não tem muita coisa. Você pode dar um zoom. Às vezes você deixa o teu filho em uma posição e ele está um pouquinho longe. Você quer aumentar o zoom. Dá para aumentar. Alguns efeitos. Aqui um setup dela. Esse TV-Alt. É justamente se você quiser ligar esse receptor no seu televisor. Ele acompanha o cabo RCA. Então, se você conectar aqui no AV-Alt. e ligar no RCA da sua TV, a imagem aparece na televisão. É legal também. Agora que vai a função principal, que é a vox, que eu comentei para vocês. Essa vox, ela é sensacional. Tem que ter hoje em dia. Por exemplo, aqui eu habilito e desabilito o vox. Está vendo? É só ver aqui em cima do display. Habilitei o vox. Ele habilitou. O que é o vox? O vox é o sistema de reconhecimento de vozes. Então, como funciona? Ele vai economizar muito a bateria do seu equipamento. Se você deixar ele com o vox habilitado e a câmera em um local, ela automaticamente está capturando o som. Então, vamos dizer que o seu bebê está lá. Está quietinho. Está dormindo. Se nós ficarmos em silêncio durante uns 10 ou 15 segundos, vou fazer o teste. Vou ficar em silêncio durante uns 10 segundos. A tela se apagou. Viu que automaticamente, quando eu falei, a tela acendeu? Então, esse é o sistema vox. Ele vai ficar apontando para o seu filho. Quando ele não emitir nenhum som, não chorar, não fazer nada, ele automaticamente desliga a tela para a economia de bateria. Quando o seu filho fizer qualquer tipo de som, a tela volta a ligar e você vai ouvir o seu filho. Aqui em cima tem um displayzinho que mostra o sinal. A recomendação do fabricante da distância é de até 100 metros de distância entre a base e uma câmera. Mas essa distância, a gente está falando em ar livre, completamente aberto. Com certeza dentro de casa, isso cai pela metade. Vamos dizer que dá uns 50 metros de distância. Mas é realmente o suficiente entre um quarto e outro. Está bom? É um ótimo equipamento, um dos melhores do mercado. É super fácil de se usar, muito funcional. Atualmente nós temos ele na cor azul e temos ele também na cor rosa. Infelizmente não tem como escolher cor. Nós enviamos conforme nós recebemos do nosso fabricante. Então conforme a disponibilidade no estoque. Então de repente consultem antes. Olha, você tem azul, você tem a rosa, a gente envia a cor que vocês pedirem. Se por acaso acabarem não pedindo nenhuma cor, vai ser enviado aleatoriamente. Está ok? Está que dada a dica aqui. Babá da Voyager. Ótimo equipamento. Recomendo a todos.